Olá, queridos alunos do Jóia, eu sou a professora Priscila de Artes e Essências, do Projeto Hoje na nossa aula nós vamos aprender a fazer a sereia no tecido, é um movimento que as crianças mais amam no projeto É um movimento basiquinho, exige muita força no abdômen e superação do medo, porque fica de cabeça para baixo Fica parecendo o Homem-Aranha no tecido, as crianças adoram, tá? Só que antes da gente aprender a fazer esse movimento, faça um aquecimento, faça um alongamento e depois vá no tecido, tá bom? O tecido aéreo não é um aparelho muito caro para a gente ter em casa A gente encontra esse tipo de tecido em qualquer loja de tecido Pode ser liganete, sem elastano, sem muito elástico, né? Senão você vai subir o tecido 7 e liganete e pode ser elanca também, tá bom? Faz um aquecimento, 30 por chinelo, alonga só para acelerar os batimentos cardíacos Então vamos lá A sereia Você vai separar o tecido como se você fosse abraçar o tecido, tá bom? Abre o braço e vai enrolar Enrola uma Enrola duas e segura Tá bom? Peraí, deixa eu deixar bem... Belinha Vem, Bela Tudinha, tá na chuva Vamos lá, de novo Abre o tecido Abre o tecido, enrola uma Enrola duas Eu vou girar aqui Para eu rodar Quando eu quiser seguir Ó, eu vou virar para trás E os meus dois pés vão passar pelo meio do tecido E travar aqui em cima Ó, força para virar, passa para o meio E traga Barriga para frente E cabeça para frente Essa é a sereia Enrola Volta Pronto No começo Quando a gente não está acostumada a virar A gente precisa de ajuda Né? Pode pedir ajuda para a mamãe Papai, para a tia e tia Tá bom? Mas não faça só assim Beijos E até a próxima aula Tchau 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 Tchau